Vai o Renan Meio da área, vem o toque de cabeça GOOOOOOOL É do Guarani Pra abrir o placar me parece que foi o Vitor Ramon Zagueirão desviou de cabeça Depois do cruzamento do Renan O Vitor subiu mais que todo mundo Enfiou a testa na bola Pois pro fundo do gol Abre o placar aqui no comecinho do jogo Wesley Gol de cabeçada também é bonito Foi praticamente um chute com a testa do Vitor Ramon Belo escanteio cobrado pelo camisa número 22 do Guarani Vai o Mike pra cobrança Jogou lá dentro Bola sobra Pode pintar o chute do Edmundo Dominou e bateu bonito GOLAÇO GOOOOOOOL É do Bahia Edmundo Uma bela pintura